Boa noite, aqui é o canal Falando com Fernanda. Não falarei só de adoção, porque me conhece pela adoção, mas também falarei sobre adoção, que estou há 23 anos caminhando lá da Laga, junto à causa do adoção. Mas também falarei sobre dicas domésticas, utilidades, economia, comunidade LGBT, sexualidade, psicologia, comportamento, na cama com Fernanda e tudo mais que vocês possam imaginar. Hoje eu resolvi uma coisa, como muitas minhas amigas pediram assim, ah Fernanda, a gente não sabe se inscrever lá no canal do Youtube. Gente, quem não souber, não tem problema, eu vou colocar na página e vou colocar ao vivo pra vocês. Sem erro, pra senhorinhas de mais idade que são minhas amigas. E eu, mas eu peço um joinha lá pra curtir as minhas receitas que eu peguei, fui elaborando, fui fazendo, fui testando. Tudo que eu tô fazendo aqui é testado. Então bora lá, vamos começar a fazer hoje. Vocês estão ouvindo, vocês estão ouvindo, mas eu tenho uma coisa pra dizer. Por de trás de mim tem uma equipe, eu não trabalho sozinha. Eu sou muito grata por isso. Tem o Bruno, a Samara, minha filha. Tem a Giza, que é minha personal, linda, maravilhosa. E também cameraman. Tem o Cauê. Tem o Marcelo, muita gratidão Marcelo. Gratidão Marcelo por ter feito lá a minha página. Tem o Pueblo de Uruguai, o Pueblo de Argentina, que também estão mirando. E, então, o que que acontece? Estamos aqui pra todos, né? E pra ajudar a economizar. Economizar, ajudar as pessoas a se esclarecer sobre certos assuntos que não compreendem. Qualquer pergunta pode mandar no ao vivo que eu também tô respondendo. Qualquer dúvida, pode mandar. Porque agora nós vamos aprender a fazer uma coisa muito simples que é a base de tudo. Que é um sabão, um detergente para pia. Que de dois, de dois detergentes, você acaba fazendo seis detergentes. E, olha, eu aprovo. Eu fiz, eu testei, eu aprovei, eu elaborei. Eu vi um químico fazendo. Gostei. Gostei da ideia. E eu utilizo na minha casa. E depois eu utilizo pra fazer outros produtos. Então, a base de tudo é ter sempre bastante detergente em casa. E daí dá pra você fazer vários produtos. Então, vamos começar lá. Eu quero agradecer esse caderninho aqui. Que quem me deu foi a minha sobrinha Vitória. Ó, filha, tá guardado. E o presentinho que eu ganhei da minha amiga Leda Maria, lá de Osório. Dando boas-vindas ao programa. E é tudo que eu gosto, que todo mundo sabe. Quem me conhece sabe que eu gosto de... Pijama. Amor, é pra estrear contigo, tá? O pijama. Então, aqui, ó. Olha que pijama lindo que eu ganhei, dando boas-vindas. Ó, vamos fazer até um comercial da Belíssima, lá. Então, tá, pessoal. Vamos lá. Eu quero que todo mundo dê um joinha lá. Porque depois nós vamos editar e vamos colocar no canal. Ô, gatinho, passa pra lá. E vamos lá fazer a receitinha. O que eu vou precisar? Dois detergentes de 500 ml. Certo? Dois detergentes de 500 ml. Sete colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Duas colheres de sal. Vocês dão um tempo aqui pra coroa, porque eu tô sem óculos, mas eu vou me achando aqui. Um litro de água, pra gente fazer uma solução. Os químicos falam o nome solução. Que é diluir os sais. Né? E mais dois litros, que eu já deixei aqui reservado, pra nós fazermos o... No caso, pra misturar depois tudo. Vocês vão entender. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Já tá aberto aqui, né? Você compra da marca mais barata que você encontrar. Por quê? Porque o nosso lance é economia. Se é fazer coisa cara, a gente não vai fazer. A gente vai fazer pra render. Então, nós vamos lá. No YouTube tem um monte de gente que faz, mas eu pesquisei. E pesquisei, 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 pesquisei. E fui ver a receita melhor, a que se adequava mais a minha casa, a minha vida. E não adianta você fazer um produto também econômico, mas que fique via uma água. Então, tem que ter todo esse cuidado. Tem que ter um produto que fique de qualidade também. Então, eu tenho aqui, ó. Dois litros... Desculpa. Um litro, no total, né? São dois de 500 ml. De detergente. Da sua marca preferida, ou de uma marca mais econômica. Eu sugiro uma marca mais econômica. Deixa eu tirar daqui da frente pra vocês me verem. Quem tiver dúvida, pode ir perguntando no ao vivo. Quem quiser dar um joinha, um likezinho, um beijinho. Tem alguma coisa aí, Bruno? Tem? O que tem aí? O que estão falando? Eu mando teu pijama. Ah, manda um beijo. Eu também amei o pijama. Vai ser pra estrear com o meu amor. O amor eu não conto quem é. Ó. Beijos. E beijinho no ombro também. Tá? Agora aqui, ó. Nós vamos colocar, então, os dois detergentes. O que nós vamos fazer? A solução. Aqui dentro eu já tenho um litro de água. Tá? Então, eu vou pegar o bicarbonato de sódio. Vocês vão ter que prestar atenção em uma coisa. Porque eu também não sabia. Porque eu não sou química. Eu não sou nada disso. Mas a gente estuda pra isso, né? Pra colocar aqui, eu até posso colocar. Com a colher de metal. Né? As sete colheres. Mas, eu não posso mexer. Eu não posso mexer de jeito nenhum. Se não for com a espátula dessas aqui. Porque pode dar um outro efeito. E aí eu coloco o sal. Dona, tu pode vir aqui. Eu vou filmar isso aí, né? Que tá longe, né, Gise? Porque aqui, ó. A solução, eu não vou levar aí pra tu ver. Ela vai ficar assim. Vocês não reparem a nossa... Aqui é a primeira... A primeira... A gente vai mexer até que essa água aqui, ela fique totalmente branca. Porque nós estamos misturando sais. Tão vendo? Nós estamos misturando sais. Então, ela tem que ficar transparente. Como se fosse uma água da torneira. É química. Eu não estudei... Quer dizer, eu estudei química assim. Ai, minhas professoras vão me matar que estão no meu face. Eu estudei química assim. Tive ótimas professoras. Mas agora eu estudei com químicos. Pra ter credibilidade também. E não passar alguma coisa que vá agredir a natureza. Que vá agredir a saúde de alguém. Né? Eu até vi uma colocação assim. Bah, Fernanda, vou fazer um canal. Pá, pá, pá. Um canalzinho pra dar dicas disso, daquilo, daquilo, outro. Ai, eu falo assim. Bom, quem quiser, quem puder comprar os seus produtos e não quiser economizar. Fica à vontade. Só que assim. Pessoal, a crise está feia no Brasil. Acho que está todo mundo vendo que a coisa não está boa. Então, isso é uma forma de a gente economizar e também não poluir o ambiente. Porque mais tarde eu vou ensinar a fazer sabão, um monte de coisa. E vocês vão reutilizar coisas que vocês têm em casa. Então, já ficou uma aguinha. Já deixei a solução aqui pronta. Eu sou um nerdinha porque eu gosto de fazer coisa bem feita. Mal de virginia, antes que está cheia por aqui. Né? Então, ok. O que eu vou fazer agora com essa solução? Eu vou misturar. Vou colocar os detergentes, né? E vai misturando a solução. Essa solução, ó. Ai, meu povo de Deus. Como é que eu vou mostrar? Vem cá, Bruno. Vem cá. Mostra no ao vivo aqui. Olha aqui, ó. Vai engrossando, ó. Está vendo, Bruno? Cada vez que tu vai mexendo, vai dando uma engrossada, ó. Por que que vai dando uma engrossada? Porque dizem que o bicarbonato com sal, os químicos falam que o bicarbonato com sal, ele vai ajudando a engrossar o produto. Deixa eu levar para a Giza ver. Eu quero que todo mundo acompanhe em casa para aprender a fazer. Está conseguindo ver, Giza? Mais ou menos. Deixa eu tentar virar aqui. Aí. Aqui? Então, estou diluindo. Gente, eu particularmente, eu não gosto de aroma em detergente. Quem quiser, pode usar esses da Koala ou qualquer uma outra marca que vocês achem barata em mercado. Mas eu não uso nos meus detergentes de pia porque deixa cheiro na louça, né? Eu acho que deixa cheiro. Eu não gosto. E aí, vai diminuindo. Vai diminuindo. Vai ficando uma cor já esbranquiçada. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. São sete colheres de sopa de sal e duas de sal. Para um litro de água, para fazer essa salmolinha aí. Então, agora nós vamos misturar tudo isso nesse balde aqui que eu já deixei reservadinho. Perdão. Um litro de água. Deixei reservado um litro de água. Um litro de água, tá? Um litro de água. Água é barata. A água está barata. Pronto. A água está barata. Eu vou misturar essa solução aqui. Se não acabou o nosso primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o décimo, sei lá, quanto é quando nós vamos. Vai ficar melhor. Então, não se aflige. Então, agora mexendo. Vai ficar uma espuminha. Aí, eu tenho um truquezinho que todo mundo fala, ah, mas será que fica com bastante espuma? Se você quer com os meus, ficam sem a glicerina. Só que eu encontrei no mercado glicerina bidestilada. Tá? A glicerina bidestilada não é nada mais do que para dar espuma. Fazer espuma. Então, você pode colocar, ó, uma, duas tampinhas. É o suficiente. Lá na, até vou fazer uma propaganda. Na Estão Limp, eu encontrei, em Torres. Na Estão Limp, lá em Torres. É a promoção da Estão Limp, tá? Vamos lá e... Então, para nós aí, uns créditozinhos, que a gente compra produto de vocês também. Vem cá, Bruno, vem cá e mostra como é que tá ficando. A cor dele ficou um pouco azulada, por incrível que pareça. Vem cá, Bruno. Vem cá, Bruno. Ó, Jesus. Volta de novo. Ó, estão vendo ali? Ficou meio azulado. Eu gosto de fazer o detergente azul. Você pode fazer da cor que quiser. Eu gosto de fazer o azul porque depois eu faço o homo. O homo líquido. Né? Então, eu boto aqui umas quatro, cinco, seis gotinhas aqui, só para dar uma... Você pode usar o corante que quiser, o corante de bolo. Eu uso porque eu acho mais natural. Mas tem gente que usa, que eu já vi, aqueles de tinta. Não me agrada aqui, ó. Não é minha praia. Mas tudo bem, né? Cada um para os seus gostos. Então, agora eu vou para a parte final. Gente, dá uma espuminha. Eu vou deixar aqui, dá uma baixadinha na espuma. E eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Vamos na pausinha? Vamos para o intervalo e vamos lá, se inscrevendo no canal, falando com Fernanda. E agora nós vamos começar a se organizar, Zaga. Houve um probleminha aqui na internet, porque está vindo temporal aqui para as bandas de Santa Catarina e São João do Sul. Mas isso acontece, é normal. Né? Eu vou testar para vocês como é que ficou o sabão. Aqui, ó. A esponja, ó. Falta sequinha para vocês verem, ó. Não tem nada. A gente não gosta de enganar o... Olha aqui, ó. Olha a espuma que faz. Então, quer dizer, vale a pena fazer o produto. Vale a pena mesmo. Esse é aprovado por mim, pela Dona Samara e por todo mundo. Em casa. Ó. Então, a nossa meta é atingir... Ups. Pergando desastrada. Os seis. Né? De dois, fazer seis. Pergando desastrada. E... Fica muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. A gente usa direto aqui em casa para tudo. Até o Rafael, vamos lá na casa dele. Como diz o Rafael, né? Do seriado, todo mundo odeia o Cris. Os produtos da... Como é que é? Produtos... Ivone. Ivone. Produtos Ivone. Mas não é a questão de ser produtos Ivone. Eu acho que a economia do jeito que está. No Brasil, a gente tem que rebolar, né? Não mais no samba. É rebolar-se na economia. Dentro do lar. Ensinar os filhos também a preservar o meio ambiente. A... A economizar, também, tudo de casa, né? Tudo isso. Vamos virar o restinho que sobrou aqui. Ai, tomara de Deus que eu não viro tudo. Porque eu sou uma desastrada. Às vezes eu queria ter mão de polvo. Ó. Pessoal, pessoal, me surpreendeu esse sabãozinho. Eu acho que até vai dar mais. Ó. Estão conseguindo ver? Pera aí, meu Deus. Ups. Deu mais. Deu mais. Deu mais. Deu mais. O que deu mais que seis? Deixa eu ver se eu acho algum recipiente aqui. Que esteja mais vaziozinho. Ai, eu tenho uma azul aqui mais vaziozinho. Mas, vou perceber, mamão. Pera aí, um pouquinho. Vou sair daqui, tá? Tá. Vou sair daqui. Samara, abre. Aguenta, não precisa fazer banho. Vamos lá. E sobrou, então. Quando sobra, o que a gente faz? Gente, se der muito espuma no de vocês, eu aconselho a só dar uma borrifadinha com álcool. Bem de leve, que tira bastante a espuma. Porque, quando a gente faz, ele fica com bastante espuma. Então, esse aqui eu já tinha, tá? Então, pra não desperdiçar, vamos tentar encher mais esse aqui, ó. Não tem mais nenhum outro vazio ali, mas depois eu vou achar. Eu não vou jogar nada fora. Então, pra vocês verem aqui, ó. Eu acredito que deu um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que deu um sete ou oito. Até aumentou um pouco mais a receita, mas não perdeu a qualidade. Porque eu provei pra vocês e vou provar novamente. Ó, aqui ficou o restinho, né? Vou pegar uma coisa pra lá. Eu sou daquelas assim. Tem que matar a cola pra mostrar o pau. Vocês estão rindo, né? Olha aqui, ó. Isso aí, minha meme. Olha aí, ó. Que vira e meme, que vira, sei lá o que vira. Mas que espuma, espuma, lava bem. Ai, socorro, viu? De Santa Bárbara. Calma, nossa. Tá dentro do temporal. E, ó. Tira a gordura, que é uma maravilha que a gente já testou. Esse é pra pagar a minha, que eu pago até o King Kong. Mas eu economizo. Olha aí, ó. Olha a cor aí, ó. Tá lindo ou não tá? Ai, que perdi meu pano de cara. Ai, que liso. Então, tá aí, ó. Agora é só fechar e embalar com a sujeira. Que não é tanta sujeira assim. E o produto tá feito. Aprovado, pessoal? Aprovado. Sim! Aprovado? Sim! Sim, Bruno? Vai mandar a sua mãe fazer pra economizar em casa? Aham. Então, tá bom. Eu amo fazer inimigo lavar a boca. É! Pra algumas amiguinhas, nem eu ando pra lavar a boca. Algumas amiguinhas que me chamaram de doida pra fazer canal de economia, pra falar da comunidade LGBT, pra falar de sexualidade, psicologia. Ai, por favor. Comportamento. Não me estuda as coisas. Tudo e mais um pouco. Então, chamar a titia de louquinha, né? Pra fazer o quê? A titia só ajuda a humanidade. Beijo! Voltaremos. E se inscrevam no meu canal. Vão lá, dão um joinha no Falando com Fernanda. Aguardo vocês. E uma musiquinha aí pra mim. Pinte, pera. É, mãe. Mãe. Vamos no salto a racha? É. Fala, balança, vontade, senhora. Gravando. Boa noite! Estamos aqui no canal da Fernanda, Falando com Fernanda. Pra quem não me conhece, eu sou Fernanda, da Causa Adoção. E que não vou falar só de adoção aqui. Eu vou falar de dicas, culinária, utilidades domésticas, terminação.